Grupo Mato Grosso de Comunicação, em Itiquira, canal 7. Maravilha, sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora nós estamos chegando aqui pela sua TV Araguaia com Cidade Alerta e as principais informações de nossa cidade e toda a região, sempre com a direção do Tiago Leite, edição Operação de VT de Evander Vasconcelos, as imagens de Gabriel Teló. Só que no Grupo Mato Grosso de Comunicação você fica muito bem informado. A gente já começa o Cidade Alerta de hoje, sexta-feira, falando aí dos trabalhos da Polícia Militar. Como é que foi a semana na área policial aqui em Alto Araguaia? Vamos acompanhar? Põe na tela.